Eu tô na onda da balinha, a onda é mil Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá mil Eita caralho, puta que pariu Eita caralho, haha Eu tô na onda da balinha e essa onda é mil Eu tô na onda da balinha e essa onda é mil Eita caralho, puta que pariu Eita caralho Chama ela, levanta a mão, levanta a mão E chama, e chama Vem na pistola, vem no fuzil Vem na pistola, vem no fuzil Eita caralho, puta que pariu Eita caralho, puta que pariu Vem na pistola, vem na pistola, vem no fuzil Vem na pistola, vem na pistola, vem no fuzil Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Vem na pistola, vem no fuzil Vem na pistola, vem no fuzil Vem na pistola, vem na pistola Eita caralho, puta que pariu Ela usa habilidade, ela usa seu macete Mostra o que sabe fazer, na ponta do meu cacete Ela é considerada a rainha da mamada Ela é profissional no assunto, ela dá aula Bota a pica na boca, vai passando na cara Vai passando no peito, se lambuza safada Bota a pica na boca, vai passando na cara Vai passando no peito, se lambuza safada Eu tô na onda da balinha, a onda é mil Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá mil Eita caralho, puta que pariu Eita caralho Eita caralho, puta que pariu Eita caralho Chama ela, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão geral e chama, e chama Vem na pistola, vem no fuzil Eita caralho, puta que pariu Eita caralho, puta que pariu Vem na pistola Essa mina safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Vem na pistola, vem na fuzil, vem na pistola, vem na fuzil Vem na pistola, vem na pistola, eita caralho, puta que pariu Ela usa habilidade, ela usa seu macete Mostra o que sabe fazer, na ponta do meu cacete Ela é considerada a rainha da mamada Ela é profissional, num assunto ela dá aula Bota a pica na boca, vai passando na cara Vai passando no peito, se lambuza safada Bota a pica na boca, vai passando na cara Vai passando no peito, se lambuza safada Sabe quem é que tá? É a Frank Sano, é a Frank Sano Só moleque responsa, só moleque relíquia Desse jeitão